Pessoal, o Bolsonaro emitiu um decreto agora sobre concursos públicos, principalmente sobre concursos públicos que envolvem mais de uma etapa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Danilo Borges, Rambonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, uma das grandes conquistas do Bolsonaro neste governo dele foi justamente pela primeira vez na história do Brasil um governo terminar com menos funcionários públicos do que começou. O Fernando Henrique deu uma diminuída no ritmo de crescimento, mas ainda gastava mais no final do governo dele com funcionários públicos do que gastava no início. Bolsonaro não conseguiu um monte de funcionários públicos. Ele não demitiu ninguém, é proibido demitir funcionários públicos aqui no Brasil, mas ele simplesmente não contratou ninguém e daí, à medida que as pessoas iam aposentando, acabou sendo diminuído o número total de funcionários públicos. Eu acho que isso é uma estratégia muito boa, deveria ser levada a cabo até o final. Afinal, o Estado é totalmente irrelevante, não é necessário para absolutamente nada, então não deveria existir nenhum funcionário público. Mas, dado que ele fez essa política toda, ele tinha colocado algumas restrições que ele levantou agora. Ou seja, dá a entender que vai ficar mais fácil alguns concursos públicos, particularmente o que eles chamam de concursos públicos em duas etapas. É tipicamente para militares, policiais, Polícia Rodoviária Federal, esse tipo de coisa. Embora tenha algumas outras áreas também, se não me engano, a carreira de diplomata também é assim. O que quer dizer isso? Tem um concurso público inicial, tem uma prova para você passar. E se você passar, você faz um curso de formação. E esse curso é eliminatório. Se você não atender as expectativas, não conseguir passar nesse curso, você é reprovado. Então o concurso, na verdade, tem duas etapas. É típico isso para policial. Primeiro, você tem que passar na prova inicial, aí você vai fazer o curso. E durante o curso, também é classificatório, também é eliminatório. Você pode ser reprovado e ser retirado dali. Você só se torna policial, no final das contas, se você passar nessa segunda etapa também. Enfim, ele fez mudanças bem pontuais nesse negócio, que é justamente o seguinte. Olha só. Esse aqui é o decreto dele, 26 de dezembro de 2022. Primeiro, o decreto 9739, de 28 de março de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações. É vedada, artigo 35, parágrafo 2º do artigo 35, passa a ter a seguinte redação. É vedada a participação em curso ou programa de formação de quantitativo de candidato superior ao quantitativo original de vagas, estabelecido no edital do concurso público, ressalvada a possibilidade de autorização prévia nos termos do disposto no artigo 28. A gente vai ver aqui, vamos ver o artigo aqui para a gente entender o que ele quer dizer com isso. O artigo 35 diz aqui, ó. Na hipótese de realização de concurso em duas etapas, então é o caso que eu estava falando, o concurso em duas etapas, a segunda etapa será constituída de curso de formação, o programa de formação, de caráter eliminatório e classificatório, ressalvada a disposição diversa em lei específica. E o artigo 2º dizia, antes, que é vedada a participação, é o mesmo texto, está vendo, igualzinho, possibilidade de autorização prévia nos termos do artigo 26. Então, ao contrário, ele mudou do artigo 26 para o 28. Qual que é a diferença? Vamos ver aqui. O artigo 26 fala justamente em autorização às propostas submetidas ao Ministério da Economia, ou seja, para você fazer esse concurso em duas etapas, para ter um número maior de aprovados do que as vagas e coisa e tal, você precisaria ter uma aprovação do Ministério da Economia. Ele mudou isso para o 28, que... Eu não deixei de ter também que o Ministro do Estado da Economia poderá autorizar, por meio de motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados, que ultrapassem até 25% o qualitativo, o quantitativo original de vagas. Ou seja, mudou. Ao invés de ele ter que fazer autorização para cada concurso especificamente, ele pode determinar que está liberado até 25% das vagas, se for o caso de aprovação dos concursos de forma geral. Mudou, detalhezinho pequeno. Mas não foi só isso que mudou, não. No artigo 39, foi incluído um parágrafo primeiro a, na hipótese de realização de concurso público em mais de uma etapa, a autoridade máxima poderá autorizar a aplicação dos limites previstos no anexo 3. E aí, o que é esse anexo 3? Também está sendo incluso por esse decreto, nesse decreto, que diz o seguinte, olha só, se você tem uma vaga prevista para o edital, você pode aprovar até seis candidatos. Ou seja, quem ficar em sétimo lugar é considerado reprovado, mesmo que a nota esteja acima da nota de corte, pela classificação você reprova nesse caso. Isso daqui é uma limitação que foi feita, porque houve um entendimento da justiça, que tinha que chamar todos os candidatos aprovados. E, na verdade, eles aprovavam, mas ficava aquele banco de reservas. E isso é bom mesmo, porque o pessoal que ficava como aprovado no concurso, ficava, às vezes, anos e anos aguardando ser chamado, e nunca era chamado. E o concurso acabava, acabava a validade, nunca era chamado. Então, agora, o número de vaga, o número de candidatos aprovados máximo, depende do número de vagas. Então, começa aqui com seis candidatos podendo ser aprovados, se for uma vaga só. Mas lembra, isso aqui são concursos de duas etapas. Então, você vai aprovar um candidato, vamos supor, para fazer o curso de formação. Se ele for reprovado nesse curso de formação, você não precisa fazer um novo concurso. Você chama o seguinte, dessa lista de seis, entendeu? Essa é a ideia. E até, aí tem uma lógica aqui, que eu confesso para vocês que eu achei complexo para caramba, não entendi muito. Trinta ou mais é o triplo da quantidade de vagas. Então, uma é o sextuplo da quantidade de vagas. Vai diminuindo, trinta ou mais é o triplo da quantidade de vagas para você ter a garantia de que você não vai jogar o concurso fora. Se por um acaso os trinta primeiros forem reprovados, você ainda tem mais sessenta que você pode chamar para tentar concluir o curso. Então, essa é a lógica. Aqui já tinha uma tabela dessa para concurso, digamos, de uma etapa só, de concurso normal. Esse concurso de duas etapas agora também tem uma tabela desse tipo. Isso está aqui no trinta e nove. Aqui, na hipótese de realização de concurso, está aquilo que a gente leu ali. Além disso, tem também esse outro coisa aqui que foi alterado. Aí, deverão constar no edital de abertura de inscrições as seguintes informações. Item 3A, o limite de candidatos aprovados, a colocação a partir da qual serão automaticamente reprovados no concurso público conforme o disposto no anexo 2 ou 3. O anexo 2 é se for concurso de uma perna só, o anexo 3 se for de duas etapas. E o que mais que foi alterado aqui? Ah, sim. Esse aqui é muito importante. Artigo 43. O concurso público terá a validade máxima de dois anos contados da data da sua homologação. O parágrafo 2º desse artigo dizia que a previsão é que se refere o parágrafo 1º, ou seja, assim, o prazo pode ser prorrogado uma vez por igual período. Então, ou seja, um concurso público poderia durar dois anos no total. Desculpa, quatro anos no total. Dois anos a partir da validade, e aí poderia ser prorrogado por mais dois anos caso haja previsão no edital do concurso público. Aí o parágrafo 2º dizia que para você aplicar esse parágrafo 1º, ou seja, para dobrar o prazo de validade, tinha que ter autorização do Ministério da Economia. Isso foi revogado. Então, a ideia aqui do concurso, do decreto do Bolsonaro é essa, facilitar concurso público para algumas carreiras que têm essa coisa em duas etapas, né? Que têm o concurso em duas etapas, incluindo o curso de formação. Principalmente, a gente está falando de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, algumas posições no Exército, a questão de diplomacia, são algumas poucas carreiras aí que podem ser afetadas por isso daí, né? Bom, do ponto de vista da ética libertária, não é um decreto bom, porque é aquilo que eu falei. O Estado é totalmente irrelevante. Quanto menos pessoas tiver no Estado, melhor. Então, eu não quero concurso público para nada. Deixa o pessoal acabar sozinho com o Estado. Vai acontecer mais dia, menos dia mesmo. Só adianta o processo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99